A GT trocou a gente desta vez, ao invés de colocar o Caim, que todo mundo estava hypado, colocou a deusa Artemis. E nesse vídeo, para falar um pouquinho mais sobre o conteúdo da Artemis, gostaria de mostrar 4 formações que eu estou utilizando atualmente com a Artemis para ver se te inspira a criar novas formações, até mesmo caso você não tenha a Artemis, pega ela também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Next Sancti e Awakening. Então bora lá conferir o banner de semana. Durante o evento, a deusa da lua, a Artemis tem a chance de ser convocada. Após o evento, ela não se juntará às piscinas de invocações. Inclusive no banner do Caim, que tem lá no segundo canal Nengamer, eu dando tiro lá no banner do Caim, ela veio na minha conta. Olha que maravilha, minha conta lá, ficando menos ruim para fazer teste de novos personagens. Então vamos lá, conferindo aqui o que temos para hoje. Então, é um time aqui que, para quem acompanha os vídeos da noite, sabe que eu utilizo bastante. Meu time de Shaolin, qual que é a estratégia aqui? Na verdade não é o Tanafsen, esse time na verdade é a minha comandante. A estratégia aqui é eu cancelar as energias do adversário. Então vamos fazer uma review rapidinha aqui dessa conta. No caso aqui eu ativo a build Brilho, tá certo? Eu não utilizo o Xun-MM também, ou utilizo o Júnior ou o Xun-MM. Na verdade é o Miro Divino, mas você pode substituir qualquer um por algum outro atacante de ataque base, beleza? Aqui vamos mostrar aqui a minha build da Artemis, só para vocês verem aqui um pouquinho. Lua Nova, porque é legal, é melhor que a Artemis, tá? Mas é interessante que ela esteja mais rápida do que o cano do inimigo para ela cancelar dor de energia do cano, tá? Quebra demais as pernas do adversário, principalmente quando ele vai fazer algum combo na roda da 1, graças às energias extras do cano, beleza? Então beleza, isso aí é a estratégia. Vamos lá, na roda da 1 eu ativo aí o brilho, a comandante não vai fazer nada. O adversário, se ele tiver um Kiki, uma Atena, um cano, vai perder 2 de energia, o cano só vai gerar 1 de energia. Então vamos lá, ele vai começar com 3, né? Com a Fada do Panto, vai ficar com 4. A Shaolin, que deve ser muito mais rápido que a minha, na minha é Mono Speed. Como vocês podem ver, então, é Zika, né? E ela tem potencial de ser mais rápida do que até mesmo o cano de gêmeos, né? Dependendo aí da build, se ele não for de Lua Nova, a Shaolin tem chance de ser mais rápida do que ele. Mas é isso daí, a Shaolin tá dessa vibe, mas enfim, às vezes, pode ser até interessante o cano, ela jogar depois do cano? Não sei. Aqui, eu estrago a Araxica, Dragão Marinho, com essa build, né? Essa galera que gasta 3 de energia, 4 de energia, quebra as pernas, tira o Divino, até mesmo o Miro Divino, chega na rodada dele. Tá com poucas energias lá, então ele fica curtando dar ataque em área. Ela tá de roca, favorece tanto o Miro Divino quanto a Afrodite, dá uma rosa adicional. Tem aqui a Juni, porque como eu utilizo 3 componentes, 4, né, com a Juni, acaba que fica com a cura da nossa deus Artemis, a Afrodite não precisa de cura, né? Ele se cura sozinho também. O Miro vai aparecer, o Miro vai aparecer, mas... Vida é sério, você pode colocar o Miro de Skorpião, pode colocar o Panathos, sei lá quem você pode colocar aí a mais de ataque base nessa build, beleza? Beleza, até mesmo honrada, porque aí vai ser o benefício do Shaolin e do Afrodite a build brilho. Tá ok? Aí na rodada 2, que a mágica começa também. Aí vou ter 5 de energia, eu dou ataque base com a Artemis, eu não reseto. Se eu resetar, eu vou perder minha Juni, talvez. Aí eu coloco aqui as 4 de energia da Comandante e... Aí eu dou até 2 de ataque base. A Comandante, eu vou colocar alguém que joga depois dela, vai perder 2 de energia no meu adversário. A Shaolin poderá tirar de 0 a 2 de energia, ou seja, na rodada 2, meu Pauline vai jogar com 3 de energia, caso ele tenha a Fada do Pântano. A 1 de energia, caso o Shaolin retirei 2 de energia do adversário. Então é uma compa assim, ó. Dá aurinho demais, gente. Eu gosto muito dessa compa, beleza? Então vamos lá. A segunda build aqui minha é uma build brilho com o Saga Maligno. Não necessariamente eu tenho que usar o Thanatos, aqui na verdade eu não uso o Thanatos, eu uso aqui o Contador, para ter um controle a mais. Olha aí uma vantagem a mais de se ter o Contador na sua conta. Pronto, essa aqui é a build original. O Contador fica como controle. O Saga Maligno vai gastar energia de todo mundo, menos da Artemis. Já que a Artemis joga primeiro, tá certo? Ativa brilho. Controla alguém aí necessário. Ataque base, ataque base, ataque base e ataque base podendo ainda provocar. Aí tem ali o esconder básico também, caso você queira. Outra pode usar a Violência de Ares, que vai ter dois aqui, que é bem interessante, de Violência de Ares também. Então é porque a minha build 2, a build 3 eu não uso. A Artemis, porque banha a Artemis também, né, gente? Então aí eu estou usando esse time atualmente. A build 4, esse daqui eu uso com Arai Shiki, tá certo? Dá pra tirar aqui o... Não fala? O nosso amigo aqui... Como é que se diz? Contador. Porque eu uso aqui, ó, na verdade, a build de caça. Reduz aqui 2 de energia do Arai Shiki. Lembrando que a build de caça, a Artemis gera 1 de energia até a rodada 3. Então você vai permanecer com 3 de energia e vai usar aqui a June. E vai usar aqui o tapa já do Arai Shiki. Já na roda da 1 já dá pra você utilizar, beleza? Também dá pra usar a build de brilha. Mas eu colocarei aqui talvez uma croidite e tal, porque a build de brilha acaba que depois que ele dá o tapa, na outra rodada, ele vai dar 2 socão no chão também. Então dá tanto pra você usar a build de brilha aqui com Arai Shiki, quanto a build de caça. E dá pra você trocar também o Shun-MM, talvez, ou até mesmo contador, pelo mundo, né? Caso o oponente tenha aí um Yoga Divino, por exemplo, dá pra salvar aí o Arai Shiki, beleza? Aí você vê se o oponente tem controle ou não, ou tenta a sorte igual eu, por isso que eu tenho o Hada aqui como segundo atacante com o Shun-MM pra dar duplo turno, né? Pro Hada, e o Hada dá aquela metade de 2 ataques quando o oponente tá preocupado com o Arai Shiki. Por fim, temos aí o outro time da build de caça também, tá certo? Tão 2 builds de caça, 2 builds de brilha nesse build. Então com a comandante aqui, a outra era a build de brilha com a comandante, tá certo? Agora é com a caça, eu vou usar a caça na comandante. Então você pode trocar uma comandante aí bem rápida, reduz o quanto de energia dela em 2. Vai sobrar 1 de energia, né, que a Artemis vai gerar 1 de energia. E vai sobrar 1 de energia pra quem? Para a nossa Júnior. O contador tá aqui, né, aquele custo 0 pra controlar. E temos aqui o Afrodite, o 2-MM, o 2-MM, dá aquele duplo turno pro Afrodite e o Afrodite rebentar aí na porrada, beleza? E seria isso, lembrando que a build de caça da Artemis, na rodada 2 dela, né, ela já consegue ter um dano até interessante na sua skill 2. Qual o nome da skill? Deixa eu ver. Na caça da luta, certo? Ela consegue ignorar a equipadeira, então o dano dela fica bem interessante aí. Ela pode utilizar isso na rodada 2, na rodada 3 ou o reset, beleza? Então, essa aí foi um pouquinho das builds que eu utilizo atualmente com a nossa deusa Artemis. Agora eu gostaria de deixar aquele lembrete pra vocês, né, que caso você ainda não pegou o pacote, pegar aqui o pacote, ó, eu já até torrei de vigor também. E caso você também não for dar tiro, lembre-se de compartilhar aqui pra você ganhar seus 30 diamantes, beleza? Então é isso, cabelos da Amazonas, comenta aí o que vocês acharam da Artemis, o que vocês acharam da minha build. E se você tem alguma outra build também de formação, de estratégia diferente, comenta aí embaixo com a build que você tá utilizando mais. E se você quiser ver mais vídeos de PVP da Artemis, dá uma pesquisada aí lá no Name Game, ou aqui mesmo no Name Play, Name Play Artemis, ou Name Game Artemis, que você vai achar vários vídeos de PVP, como formação de Gelo, formações com C.S. Sagitário, formações com M.S. Scorpion, que eu já testei aí com ela também, alguns off-metros de ataque base também, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de conferir mais alguns vídeos indicados no Cax, caso algum te interessa, tem esses aí na tela. E até o próximo vídeo, valeu e fui! E até o próximo vídeo.